Olá, eu sou Ana Flávia Santana e atuo no momento como monitora de inglês no programa de proficiência em língua estrangeira para estudantes e servidores da UFBA, mais conhecido como Profici. Esta apresentação tem como tema Interação nas aulas remotas de língua inglesa no Profici, um relato de experiência. A rápida e inesperada transição dos cursos presenciais para a modalidade remota no contexto da pandemia de Covid-19 tem afetado o ensino de um modo geral em todo o mundo desde março de 2020. Nessas circunstâncias, o ensino de língua não nativa demanda um leque de propostas que fomentem a interação entre os alunos e a sua participação, de modo a tornar as aulas mais orgânicas e produtivas. Neste trabalho, eu apresentarei um relato da minha experiência atuando como professora de inglês no Profici e abordarei os desafios na implantação de atividades interativas no contexto de aulas ministradas por videoconferência. São atividades tecnicamente simples, mas que contribuíram para tornar o aprendizado mais lúdico e interativo. Para começar, é fundamental destacar a importância do uso das dinâmicas nas aulas. Eu trago esta citação de um artigo publicado em 2002, intitulado Vocabulary Practice Games, que diz Os jogos são a parte importante do repertório de um professor. Embora sejam atividades recreativas por natureza, cujo propósito principal é a diversão, no processo de aprendizado de línguas, o seu propósito é reforçar o que já foi ensinado. O mais interessante disso tudo é que os alunos ficam tão envolvidos no processo que nem percebem que estão praticando a língua. A primeira atividade que eu vou comentar combina uma brincadeira muito conhecida com a possibilidade de praticar qualquer tempo verbal de inglês. Todo mundo conhece o jogo da velha, certo? Essa dinâmica, com o nome de tic-tac-toe, funciona basicamente como um jogo da velha, do qual os alunos jogam em dupla e ganha quem marcar uma sequência de três quadrados na vertical, horizontal ou diagonal. Mas, para isso, os alunos terão que passar por um desafio primeiro. Ao escolher um quadrado para marcar, o aluno deve antes formar uma frase, usando corretamente o tempo verbal estudado com o sujeito e o verbo que estiverem nele. Então, se for uma aula de simple past, por exemplo, e o aluno escolheu o primeiro quadrado, uma frase possível seria I didn't work yesterday. Uma segunda dinâmica, ótima para praticar pronomes interrogativos, é esta, na qual os alunos participantes devem escolher uma pontuação e um pronome interrogativo a cada rodada e formar uma pergunta a partir da frase correspondente a essa combinação, utilizando o pronome interrogativo escolhido. Se eu escolho 300 pontos e o pronome where, a frase correspondente é She's going to the store. Logo, a pergunta seria Where's she going? Nesta dinâmica, ganha quem atingir mil pontos primeiro. Por fim, uma outra forma de fazer os alunos praticarem conteúdos de modo descontraído é utilizando o Quizzes. Um site ótimo para criar esses jogos é o Quizzes.com. Lá, os alunos podem competir entre si, individualmente ou em grupos, e além da possibilidade de ter acesso ao ranking de pontuação dos alunos, o professor ainda pode ver quais foram os erros cometidos e corrigir as respostas juntamente com a turma ao final do quiz. Em tempos de pandemia, trazer um pouco de leveza para as aulas e fomentar a interação, criando assim um ambiente mais confortável, pode funcionar como, além de uma boa prática pedagógica, um verdadeiro afago para todos os envolvidos. Concluo essa exposição com esse trecho do livro How Languages Are Learned, que diz Se pudermos tornar nossas salas de aula em lugares onde os alunos gostam de vir porque o conteúdo é interessante e relevante para a sua idade e nível de habilidade, onde os objetivos de aprendizagem são desafiadores, mas gerenciáveis e claros, e onde a atmosfera é favorável e não ameaçadora, podemos dar uma contribuição positiva para a motivação dos alunos para aprender. Obrigada por me acompanhar até aqui. Bye-bye!